Olá meus amigos, olá minhas amigas Eu sou José Lima e esse é o seu canal TV Cultural Raízes do Sertão Meus amigos, no dia de hoje eu estou aqui no povoado de Canoão de Pititá Canoão de Pititá, como você pode ver, é um povoado bastante desenvolvido É um povoado grande, é uma região agrícola E é um povoado, tem um porte assim de cidade Muito bom e bem organizado Que o pessoal vive razoavelmente bem E é muito bom aqui, o Canoão de Pititá Que você vai conhecer comigo hoje aqui Canoão de Pititá Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Dê essa força aí, compartilhe com seus amigos Deixe um joinha aí para ajudar o nosso canal, tá bom pessoal? Então vamos dar uma volta por esse pequeno povoado Esse grande povoado E vamos conhecer um pouco aqui do interior da Bahia Ok? Vamos lá E vamos lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ibititá é uma grande cidade, um grande município na região de Irecê E aqui é Canoão de Ibititá. Então quero mandar meu abraço a todos meus amigos que são inscritos no meu canal, que moram em Canoão de Ibititá, que moram também em Ibititá e que moram em outras regiões, em outros lugares do Brasil e que realmente é daqui de Ibititá ou do município de Ibititá, aqui como esse povoado aqui de Canoão. Então vai meu abraço a todos meus inscritos, todos meus amigos. Quero também pedir a você que acompanhe o canal, que ainda não é inscrito, se inscreva. Tem muitas pessoas que assistem os nossos vídeos e que ainda não se inscreveu. Então meu amigo, dê essa força pra gente aí, se inscreva no canal e vamos fazer esse canal crescer, tá bom? Vamos lá? Vamos dar mais uma volta por algumas ruas aqui de Canoão de Ibititá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode ver que as imagens estão um pouco estranhas. escuras aqui na região de Irizê tá fazendo frio agora, esse final de maio agora pra entrar ao mês de Junho é um mês de frio aqui. Então tá fazendo bastante frio, até caindo garoa e por isso que as imagens ficam assim um pouco escuras. Mas é um lugar muito bacana, um lugar muito bom. você pode ver que não tem tanta movimentação, porque é o interior, mas é um lugar muito bom, ok pessoal? Então vamos se inscrevendo no canal, vamos dar essa força no canal, vamos se inscrevendo, vamos compartilhando, vamos aí deixando um joinha, deixa aí o seu comentário, tá bom? Se você conhece esse lugar, o canal do Bititá, deixa aí o seu comentário, se você tem parente aqui também, deixa o seu comentário, ok? O carro vai passando aí, a moto, então vamos lá, vamos em frente, vamos lá, vamos mais na frente um pouco, e vamos mostrando mais desse povoado para você. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau.